Bastante ativo no mercado de transferências e montando um elenco bem interessante para a disputa da Copa Sul-Americana de 2021, o Cera fechou mais uma contratação na noite desta quarta-feira, 24, trata-se do zagueiro Messias, jogador de 26 anos que pertencia ao América MG. Como destaca o All Sports, a negociação foi confirmada pelo América nesta noite de quarta-feira, mas os valores envolvidos nas tratativas não foram repelados, procedimento padrão adotado pelo clube mineiro. Sabe-se, porém, que o Coelho receberá uma compensação financeira pela venda do atleta e manterá 50% de seus direitos econômicos. Em comunicado oficial publicado em seu site, o Vozão confirmou que o contrato assinado entre as partes vale até dezembro de 2023. Importante destacar que o Vozão enfrentava a concorrência de outros clubes da Série Ana investida pelo defensor. O Bahia, por exemplo, era um dos interessados em sua contratação. Revelado na base do Coelho, Messias foi um dos destaques da campanha do clube na Série B de 2020, e por isso estava bastante valorizado no mercado. Ele se despede do clube mineiro com 156 partidas disputadas, tendo conquistado uma edição do Estadual, 2016, e a Série B, 2017. Obrigado. Obrigado.